Música Portugal, tá acabando os ingressos, hein? Europa, cara, eu nem vou te falar nada Estados Unidos, não perde teu tempo, cara Japão, já acabou quase tudo E África, já já tá vindo as datas, hein? Eu soltei pra vocês, ingressos do meu site Caralho, vocês falam, meu Deus, o índio se emagreceu tanto Como foi isso? É dançando, cara, pra vocês Ô meu Deus Quem foi? Quem foi que fez isso aqui? Qual foi dos dois? Foi tu, José? Cagou aqui? Puta que pariu Desgraça Aí, ó Puta merda Caralho E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Meu amigo, hoje não foi o dia de começar a gravar vídeo, não, viu? Essa luz eu acabei de montar agora Fudei com muito esforço O que é que tu inventa um negócio que já vem montado? Você aperta e sai a luz e acabou Meu Deus 2019, a gente tem que ficar lidando Um calor do caralho que tá aqui em São Paulo, entendeu? Que eu não entendo também, que todo dia chove Só que a chuva de São Paulo é igual um vândalo Ela aparece só pra derrubar umas árvores, uns postes Agora, não esfriar nada Tô gravando desde sete horas da manhã Aí eu chego em casa feliz pra gravar um vídeo Que eu mudo o cenário Eu compro luz E piso Na bosta Num toalete De pinte É, mas aqui estamos nós, né? Você sabe que estamos rumo à placa de rubi, né? Pé da pai Clique em inscrever-se Se inscreva no canal Se você está me vendo pela primeira vez Seja bem-vindo a este canal E clique em inscrever-se E se você já é inscrito no canal Você vai pegar o vídeo meu que você mais gosta Que você acha mais engraçado Vai mandar pra alguém no WhatsApp Vai pedir pra pessoa se inscrever aqui no canal Pra nós ir rumo à placa de rubi Precisa de cinquenta milhões de inscritos Pra conseguir essa placa Nós vamos rumo a ela E nós vamos conseguir Discurso motivador, hein? E já vai clicando em gostei aí também, hein? Vídeo de rico e de pobre Que você já viu no título, né? Tem muita gente que fala O Indy, por que tu faz vídeo sem negócio Não sei o que é de rico e não sei o que é de pobre? Eu digo porque, macho Eu comecei a ganhar dinheiro de quatro anos pra cá Então tem quatro anos que eu tenho dinheiro Antes disso Os outros vinte anos Porra, eu falava célebro Cabeleleiro, tá ligado? Tá entendendo o nível que eu quero chegar? Então, tipo assim, não dá pra esquecer Tá enraizado em mim E quando eu vou nas situações A minha cabeça, ela começa a fazer essas comparações, entendeu? Por exemplo, esses dias aconteceu uma coisa Que fazia, tipo, muito tempo que não tinha acontecido comigo E aí eu fui e eu comecei a comparar, entendeu? E foi um velório que eu fui A minha cabeça começou no meu amigo O velório do rico é muito diferente do velório do pobre E isso vem de muito antes A começar pela causa da morte A começar pela causa da morte Que a causa da morte do rico é sempre um nome bonito A senhora Ruiz Palacios Infelizmente tentamos salvar o seu marido Mas ele morreu de Massachusetts A morte de pobre é choque Vai tomar banho, sai molhado Vai botar o negócio na tomada É queda de morte Ô meu Deus, o Maxwell caiu de morte Maxwell fica empinando o diabo do pneu dessa morte Caiu um asfalto do traumatismo ucraniano Vale, meu Deus, aonde? No crânio! Receber a notícia A família do rico é muito diferente Não tem alarme Falou no ouvidinho Fulano olha pra outro Que olha pra outro Cola pra outro Que olha pra outro Que olha pra outro No final todo mundo chega a conclusão que Já sabia Ia acontecer É triste Ele se foi Mas foi melhor assim O papo como é Às vezes é pela televisão Tá aqui o meliante Olha você que tá no balanço de cidade Agora vem dia Chegamos aqui agora No local do crime O jovem encontra-se esfaqueado aqui no chão Meu senhor, eu tô vivo Me ajuda aqui Ele não é ladrão não Seu IT foi um infarto Olha que moradores do local Indignados aqui com a situação, hein O descaso aqui do homem Que recebeu as facadas Meu senhor, eu tô vivo Me ajuda aqui a levantar Ele te agoniza aqui Pedindo ajuda das pessoas Os transeuntes Olha os transeuntes passando Você tem uma vergonha aqui, hein Meu senhor, vamos ajudar um menino Tem jeito de morrer Olha, o homem está morrendo aqui Agora é um vivo, hein Repata para com essa palhaçada aí Rapaz O descaso Minha senhora, me ajuda aqui Pelo amor de Deus Que eu tô no programa de meia-dia Já é 11h30 já E não aconteceu nenhuma desgraça hoje, rapaz Oxe, o pessoal que tá em casa Vocês não vêem uma pessoa morta Orada de meia-dia Nem almoça Agora, quando conta pro pobre Pessoalmente, meu amigo O alerta Parece que chamaram Foi o corpo de bombeiro Ou seja, mulher O Maxwell caiu de mato, mulher Fica com a dor de morrer As crianças nas escolas ao redor Tudo se levantam pensando que é hora do recreio Pode ser 10 horas da manhã As fábricas param Os trabalhadores vão almoçar Ô meu Deus Rejane, mulher Rejane, chega, Rejane Que toda família que recebe notícia de morte Tem alguém que chama Rejane Eu não sei porquê A Rejane, ela tem que tá ali pra consolar Senão, óbvio Maria A hora de enterrar O rico, meu amigo Não tem conversa Ligeiro, meu amigo 15 minutos, tá pronto pra enterrar já É papo Morreu, enterrou Não tem conversa Se nesses 15 minutos O cara acordar e falar Gente, eu tô vivo Os parentes vão dizer Porra, assim em cima É foda, né? Pode ver quando é as notícias de morte de rica Sempre assim Mário Alberto de Alencastro O famoso cirurgião plástico das estrelas Morre esta madrugada De infarto milocárdico Do cerebelo de Márcia Chupitz A hora da morte foi confirmada Às 3h14 da manhã E o corpo foi velado Às 3h45 Os parentes já estão em casa Tranquilo, de boa Dormindo Os parentes e amigos da família Estão de luto Nas Maldivas O pobre Até chegar aos filhos Tudinho que tem espalhado pelo Brasil Que não pode enterrar Enquanto não vier tudinho Nenhum de Brasília Nenhum da São Paulo Nenhum da Manaus Ave Maria Só falta o falecido levantar e falar Rapaz, se eu soubesse que era assim Eu tinha morrido só daqui a um mês Na hora do velório O caixão, meu amigo Tu é doido E o do rico Parece ter uns que parecem uma geladeira A geladeira assim Deitar A toalha e falar Ah, bo Que é que vai dentro desse freezer aí Ah, é isso Parece uma escânia Na câmara dos deputados, né Poxa No teatro famoso da cidade O do pobre na sala de casa Entendeu Gente que só a porra Menino que só a porra Parece uma creche Os meninos tudo com oião Primeiro contato da criança com a morte Tu é doido, mano Eu lembro a primeira vez que eu fui no velório Cara, criança, tu é doido, né Fiquei tão aterrorizado Que eu ficava dizendo assim pra minha mãe É mãe, mãe Ele tá brincando, né mãe Mãe Sai pro caixão É o mesmo caixão de todos os outros em tempo Meu Deus do céu É tudo igual Parece que só troca a pessoa Fica esperando o outro morrer Pra ele tá O falecido com um blush medonho Que parece que tirou Foi uma foto com um flash no Vila Mix Um calor do caralho Muita gente Muita Mas muita gente Que tá ali Só pra ver o morto pela primeira vez Você conhece a pessoa que vê o morto pela primeira vez Porque todos depois que terminam de olhar Fala isso aqui Ah, Maria, Deus me defende Deus me livre Ui, 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 ui Ui, ui, ui Deus me livre E uma rumba de gente tomando chá e comendo creme crack Que, meu Deus do céu Acho que eu nunca vi tanta gente junta No mesmo lugar comendo creme crack Como num velório Eu acho que a renda que segura creme crack É os velório, cara Que cachorro que isso é uma porra Moto táxi Que onde tem uma muvuca junto a moto táxi Foi o que? Foi o que? Mataram? Foi? Mataram? Mataram? Foi? Mataram? 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 Foi o que? Fiquei facada? O choro O rico, meu amigo O choro dele Parece que ele acabou de botar Nelsoro no nariz Fica só assim, ó Chega perto do caixão e diz Finalmente você está em paz agora Augusto Ruiz Palácio Os amigos rico consola Você entende que foi melhor pra ele? Não entende, Cassandra? O podre só repete o nome Oh, Maxwell Por que tu fez isso, Maxwell? E jogando capoeira Pelo amor de Deus, Maxwell Por que tu fez isso, Maxwell? Que quanto mais feio não Mais eles gostam de repetir O meu, meu amigo A missa do sétimo dia Vai terminar no oitavo dia De tanto que vão repetir meu nome E tenta consolar Foi melhor pra ele, Rosângela Melhor pra quem, Reginaldo? Pelo amor de Deus Melhor pra quem? Só se for pra tu Mas foi Deus que quis assim Deus que quis o que, Adalbesboni? Pelo amor de Deus Deus lá vai querer um menino desse Que não faz nada no céu Só pra dar trabalho As conversas no velório Porque o rico ele fala Parece que, pai Minunda Já vinha mal há algum tempo Bem colocado, meu caro Greenford Meus pésames à família Conversa do pobre Ele chega e fala assim, ó Que horas foi? Eu não sei que diabo de interesse é esse Que ele gosta de saber Que hora foi? Que a pessoa fala assim Que hora foi? Quer saber pra que tu trabalha na funerária? Ora, que hora foi? Eu queria saber Como é que se prolonga Uma conversa dessa Se a pessoa respondesse Falasse assim Ele morreu 3 e 25 da manhã O que é que a outra pessoa Vai responder pra continuar essa conversa? Vai dizer o que? Pelo menos ele morreu no free, né? Não, caralho Ora, que horas foi? A essa altura do campeonato Do velório do pobre A avó da família Já tá bêbada de remédio Meu amigo E chá Que entupida essa mulher O pobre já tá só existindo Esse último velório que eu fui Que eu tô contando a história Foi do meu avô Eu recebi a notícia Eu tava subindo no palco Pra fazer show A minha mãe tava nesse show Meu pai Tava todo mundo lá E aí todo mundo voltou E como eu já ia subir no palco Eu tive que fazer o show E naquele show ali Cara A risada das pessoas Tudo foi tão contagiante Que eu falei Cara, acho que é por isso Que eu quero fazer humor Na minha vida Foi ali que eu descobri Que o humor tem uma força Muito grande Pra ajudar as pessoas, cara E aí eu tornei um dia Que seria uma Literalmente uma desgraça Pra mim E um dia que Poxa Eu fiquei tranquilo Eu fiquei feliz Aí esses dias Tava um dia tão bonito assim Eu tava brincando aqui De boca com as cachorras Eu comecei a pensar nisso Falei, cara Eu acho que eu tenho Que contar isso pras pessoas Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você tiver gostado Clique em gostei, tá? Não esquece de se inscrever No canal Rumo a 50 milhões Pra pegar a placa de rubi Beleza? É nóis Valeu E merda E aí E fucu chico pucu chico pucu chico pucu chico pucu chico pucu